Será que tem cara no rapel lá? Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Tem não. Os caras não acertaram ainda, mano. E não tem dock. O Magnete cuida da gente. Tem um cara aqui embaixo. 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 Não vai se ferrar só vocês. Cadê os vagabundos? É, Caveira hoje tá fazendo a festa, fi. Vamos embora. Protegiram o refém. Mataram o refém. Deve ter cara no refém, deve ter cara no refém. Não, não, refém, refém, refém. Não, refém. Eu deixei uma ali atrás. Sai, Wory. Olha isso aí. Sacrofraguei. Calma aí, calma aí. Não, meu foda. Te pera na puta, tipo, não. Te pera na puta. Mano, se eu tivesse com a marreta, ia ser muito engraçado, mano. Você pode fazer um pouquinho, velho. A verdade é pra eu matar o refém. Não, eu mato o refém. Não. Eu fumo, eu fumo. 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 Falei que ia matar o refém. O cara sacou o equilíbrio. Eu sei que os refém, mano. Podia varar a mira, né? O cara deitado, olha o refém ali, mano. Não mata o refém, não, velho. Defronte, moleque! Corre, meu... Corre, mano. Meu Deus. Se tu conseguir, tu é muito got. Ai, não. AC4, valeu! Falou! Aliados neutralizados. Vai, Nex. Quero ver se mata cinco, velho. Agora você tem que matar quatro do time, mano. Você tem que matar quatro do time, velho. Já matei um, falta três. Agora falta dois. Refém obtido. Abandonar local. Proteger o refém. Restração de refém bem sucedida. A gente tem que ir atrás do Hugo, mano. Ele é vermelho. Morrendo em três, dois, um. O Hugo, um. Ainda bem que aqui é o pré-fogo infinito, carai. Igor, desce essa escada aí, Igor. Igor, desce essa escada aí, Igor. Desce essa escada que tu vai pegar o caixão. Calma, calma, calma. Calma, calma. Arrumbado, deixa eu ouvir o jogo, carai. Não fui eu que foi meu jeito não. Não agente das forças. É bem descada, tudo bem descada. Sim, eu tô ligado, pô. Mas eu achei que eu tava de sledge. Pega esse e vai. Eu achei que eu tava de sledge, porra. Não, nesse aqui não. Ah, matou, velho Qual foi, mano? Ele tava aqui com a granadinha cozinhando Meu Deus! Vai, Buzzi, Buzzi Socorro, mano É mesmo, é mesmo Ah lá, esse Buzzi tá muito bêbado Eu tô com um de vida, tô com a vida fudida aqui Calma aí, posso abaixar daqui Estou assaltando Pistola, pistola Segundo os restantes Putz, gelo É ruim Tá ruim, tá ruim Caraca Não, Cris, Cris Mas matou refém Nem fudendo, mano Foi vanido, foi vanido, foi vanido Tá cobrado, tá cobrado Inimigo eliminado Desativador pronto e ativado Que? Que? Quero ver isso, mano Parece que já foi lançado Eu acho que já, né? Drone inimigo enviado para escaneamento Caraca, vocês caíram Ah, eu caí, eu não acredito Nem fudendo É, fudendo se eu caí Vai Vai, pega Ah, aqui tô Pau quebrou aqui, fi Tem mais um cara Tem mais um cara Pô, mais uma marritada Caveira, caveira, Hugo Ah Aponta, aponta Desbosta O refém não está Nice Aê Distração bem sucedida Bom trabalho Desespero do maluco Desespero do maluco Como é que fica? Desespero do maluco Como é que fica? Atrás é Eu penetrei na Ashe, mano Desespero do maluco Desperto Alㅋㅋ Dos